Neste caso, como comentei com vocês, que é um corte grande, significativamente grande, e que eu quero sim que com o tempo cicatrize, eu vou utilizar a massa selante, ok? E como é que usa esse daqui propriamente? Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pôr um pouquinho de água aqui na tampa, bem pouquinho, e vai deixar perto, tá? E nós vamos pegar com uma espátula ou com a mão mesmo, tá? Eu uso sempre uma espatulazinha, e a gente vai aplicar aqui, e pressionar, a questão é que a massa vai, daqui a pouquinho ela vai estar grudando nos dedos, tá? E aí você aplica aqui, não tem aderência, ele sai na sua mão. Então por isso dá água, tá? A gente vai molhando o dedo e vai aplicando e alisando a massa selante, tá bom? Mas vem um pertinho de novo que eu vou mostrar pra vocês na prática aqui como funciona. Vamos lá! Tchau! Tchau! Tchau!